Olá, eu sou Tayane e hoje estamos aqui para mais uma prática de Yoga. Então, eu quero que você se sente com a coluna bem ereta, traga as mãos em frente ao peito, então, feche um pouquinho os seus olhos, faça algumas respirações bem profundas, traga a sua consciência para o aqui e o agora, preste atenção na sua respiração, no ar entrando os seus pulmões, enchendo completamente todo o seu peito, sinta esse tramo, esteja presente, traga uma intenção para a sua prática de hoje, alguma coisa que te trouxe para esse tapetinho de hoje, e através de uma respiração bem grande, ao expirar, abra seus olhos, quero que você inspire agora, eleva seus braços, estica bem, consciência, respira, sempre respirando profundamente, inspira, expira, expira, inspira, expira, desce lá para frente, vai até onde você alcançar, sempre prestando atenção na sua respiração, sempre prestando atenção na sua respiração, o Yoga é consciência, é presença, vai desenrolando bem devagar, quero que você estique uma perna mais lateral e deixe a outra flexionada, flexionada, então você vai inspirar, desce com a sua mãozinha lá na próxima, fazendo com que essa sua lateral alongue bem, se você não consegue chegar lá no pé, não tem problema, fica aqui ó, eu quero que você sinta somente esse alongamento lateral, não deixe o tronco, não deixe o tronco cair para frente, deixe ele bem alinhado, expira, 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 retorna, agora vamos fazer lá para o outro lado, Abre sua perninha lateralmente, deixa a outra flexionada, inspira e desce, inspira, expira, expira, Eu quero que em toda a aula você tenha essa consciência na sua respiração, não deixe o seu tronco cair, inspira, expira, expira, Inspira, retorna, agora passa as suas duas perninhas lá para o mesmo lado, inspira bem grande, abre os braços lá para cima e expira e desce. Se você não consegue muito, pode ficar aqui. Inspira, expira. Inspira bem, desenrolando a coluna. Passa suas perninhas lá para trás. E aqui eu quero que você fique com os dois joelhos, apóie sua mão aqui atrás das suas costas e tenta descer a sua cabeça lá para trás. Inspira e expira. Inspira e expira. Aê, retornou. Desce com o quadril lá para trás. Alonga bem a sua coluna. Aê, agora fica de quatro a pôs. Quero que você inspire, olha a frente, empina o bumbum, expire, queixo lá no peito, arredonda bem a coluna. Inspira e expira. Inspira e expira. Inspira e expira. Aê, agora passa suas perninhas para trás. E deite. Abra seus braços e, ó, quadril para o lado, as perninhas para o lado e ombro lá e cabeça, olha lá para o outro lado. Lá, lá para a outra mão. Faça essa torção bem gostosa. Inspira e expira. Agora, troca o lado e olhe lá para a sua mão contrária da perna. Inspira e expira. Inspira e retorna. Abraça um pouquinho suas pernas. Faz um balancinho. E vire de lado e levante. Bom, cada postura você pode ficar um pouquinho mais de tempo. Então, você querendo, é só apertar o pause. Quero ficar mais tempo aqui. Um, dois minutinhos. É só para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento de cada postura. Tá legal? Então, mãos em frente ao peito. Vamos finalizar a aula de hoje. Faz uma respiração bem profunda e bem grande. Inspire e ao expirar, vamos pronunciar o OM. OM Namastê e até a próxima aula.